Olá, para falar sobre o Estado Islâmico, a Univesp TV convidou o professor Álvaro de Vasconcelos, professor visitante do Instituto de Relações Internacionais da USP e ex-diretor do Instituto de Segurança da União Europeia e é também o nosso convidado, o Sheikh Jihad Hassan Hamadé, que é presidente do Conselho de Ética da União Nacional Islâmica. Senhores, muito obrigado por virem ao nosso estúdio participar dessa conversa. Prazer. Eu começo com a primeira pergunta, é exatamente sobre o que nós estamos falando, né? Professor, o que se trata o ISIS ou OEI, o Estado Islâmico, o que é essa organização? Eu penso que essa organização deve ser vista como uma organização política armada, um grupo relativamente pequeno, deve ter aí uns 30 mil homens no máximo, que combate no Iraque, na Síria e que tem hoje encontrado apoio noutros países da região, nomeadamente na Líbia, e que cresceu em Estados falhados, Estados em que o Governo Central está muito enfraquecido e criou-se zonas sem controle estatal, onde este grupo foi capaz de se desenvolver. É um grupo originário do Iraque, uma cisão da Al-Qaeda no Iraque, que começou no tempo da guerra contra os americanos no Iraque, depois da intervenção americana no Iraque, Este grupo cindiu-se da Al-Qaeda porque os líderes da Al-Qaeda não concordaram que o alvo principal dos ataques fossem os xiitas iraquianos. Desenvolveram uma guerra sectária no Iraque e, a partir daí, expandiram-se para a Síria. Professor, bom, eu gostaria agora de perguntar para o Sheikh Jihad sobre a relação do Estado Islâmico com a religião islâmica. E é só para, antes de te fazer essa pergunta, Sheikh, eu gostaria só de colocar uma premissa. A médica inglesa, de origem paquistanesa, Kanta Ahmed, que é considerada uma porta-voz do Islã moderado na Europa, em uma entrevista para a revista Veja, ela disse o seguinte, ela disse que em nenhum momento de todo o Al-Qurão aparece o termo davla, perdão se eu estiver pronunciando de maneira incorreta, que significaria a palavra Estado, né? Então, nas 80 mil palavras do Corão, em nenhum momento isso aparece. Como que o senhor pensa dessa relação entre a criação de um Estado Islâmico e desse grupo em relação à religião islâmica? Perfeito. Na realidade, nós, dentro do Islã, existe um Islã só, não existe o Islã radical, nem o Islã extremista, nem o Islã moderado. Existe o Islã que nós conhecemos, que vem da fonte, o Al-Qurão, e o exemplo, os ensinamentos proféticos. E dessas duas fontes é que nós aprendemos e seguimos o exemplo do profeta e os ensinamentos al-Qurânicos. E o que acontece é que sempre vai ter, como houve no passado, nós temos agora, pessoas que se dizem adeptas, seguidoras dessas, da religião ou de outras religiões, só que elas tiram do contexto certos textos e aí entendem do jeito que querem e fazem um grupo e trazem, tentam angariar apoio para aquele pensamento deles. E aí sai, destoa do resto, destoa do original e acabam criando subgrupos. Às vezes, como esses grupos chamados Estados Islâmicos, porque, na realidade, o que acontece? O que hoje nós estamos vivendo numa época do marketing. Então, esses nomes fabulosos, esses nomes grandes e atos grandes têm uma repercussão muito grande, sendo, como o professor disse, são um grupo pequeno e que fazem muito barulho, destoa do um bilhão e meio de muçulmanos que nós temos ao redor do mundo. Então, o que a religião diz é que rechaça esse tipo de atitude, esse tipo de pensamento, são pensamentos contrários aos ensinamentos islâmicos, aos ensinamentos proféticos, a conduta da maior parte dos muçulmanos, infelizmente, eles têm os holofotes. Quando tu fala sobre a questão do Estado Islâmico, na realidade, esse grupo acaba deturpando uma palavra boa, que é Estado Islâmico. O Estado Islâmico, o que seria? Um governo justo, o que se espera no Ocidente. A gente sempre espera um governo justo. Para nós chamamos de um Estado que siga as leis de Deus e que o governante pense no seu povo e o povo apoie e que seja escolhido democraticamente pelo seu povo, pela sua conduta e assim por diante. A palavra daulá, que seria país, que seria governo, isso realmente não existe no Alcorão. Mas existe o quê? Que todo muçulmano, sendo ele seguidor, sendo ele líder, sendo ele político, sendo ele clérigo, sendo ele profissional, liberal, comerciante, pai, mãe, filho, todos sejam pessoas de boa conduta, pessoas que sigam a religião islâmica. Por quê? Porque a religião não se desassocia do cotidiano da pessoa. Mesmo ela dormindo, ela continua sendo, tendo a mesma identidade de muçulmano. Quando chega no governo, ele tem que agir de acordo com os seus valores islâmicos, dessa forma que nós chamamos de um governo islâmico. Isso houve durante 14 séculos. Talvez nesta discussão sobre Estado Islâmico. Eu recuso-me, regra geral, a usar a expressão Estado Islâmico. Porque, no fundo, acho que estamos lhe a fazer um serviço a um grupo hiper-radical que resolveu chamar-se Estado Islâmico para dar a ideia aos muçulmanos do mundo que existe, finalmente, um Estado Islâmico, califado, numa parte do mundo, que seria no Médio Oriente. E, portanto, é um pouco fazer a propaganda que eles querem que se faça, chamar-lhes Estado Islâmico. Claro, porque as próprias comunidades islâmicas, como o Sheik acabou dizendo, não legitimam esse movimento, essa organização. Agora, professor, o senhor disse na sua primeira resposta que a origem desse Estado Islâmico seria, na verdade, uma dissidência da Al-Qaeda. Qual é a diferença do Estado Islâmico de outros grupos que se dizem jihadistas? No fundo, nós temos que perceber, indo de novo à origem, que o Iraque tinha um governo representativo da minoria sunita que oprimia a maioria xiita. Mas existia um Estado, nessa circunstância em que os sunitas se sentiam representados por Saddam Hussein, existia um Estado e os xiitas do Iraque, que são a maioria da população, cerca de 60% da população do Iraque, sentiam-se marginalizados e perseguidos. Tinha havido a guerra com o Irão, um país de predomínio xiita, e fazia parte, no fundo, da cultura de Saddam Hussein, o combate aos xiitas. A intervenção americana desarticulou o Iraque e criou, nas zonas sunitas, uma enorme oposição aos americanos. E vimos, durante vários anos, um combate aceso militar entre as tribos sunitas e os americanos e partes do exército de Saddam Hussein, que não foi destruído, retirou-se, recuou, escondeu-se, até o próprio Saddam Hussein, se escondeu e combatiam os americanos e os partidos representativos da maioria xiita que apoiaram a intervenção americana. Nesse contexto, criou-se no Iraque grupos armados muito fortes, do ponto de vista da capacidade de combate, que combatiam os americanos, utilizando o armamento de Saddam Hussein e englobando parte dos militares de Saddam Hussein. Pois a diferença que existe, claro, é que eles têm um território, diferentemente da Al-Qaeda, e eles têm um financiamento diferente. Não é isso, professor? Exato. Quer dizer, nesse território do Iraque, desintegrado pela intervenção americana, apareceram estes grupos, Al-Qaeda, no Iraque, e deu-se essa decisão que eu referi na Al-Qaeda no Iraque, por recusa dos líderes da Al-Qaeda de ter como alvo os xiitas. Porque a Al-Qaeda no Iraque começou a atacar mesquitas xiitas, a provocar grandes atentados contra os xiitas. Nessa decisão, criou-se um território no Iraque favorável ao desenvolvimento de um grupo hiperradical. Entretanto, houve a revolução na Síria. Na continuação da revolta na Tunísia e no Egito, os sírios foram para a rua também exigir liberdade. A repressão sobre a população síria que defendia a liberdade foi tremenda. E criou-se uma série de movimentos armados na Síria, jihadistas se quiser, ou seja, movimentos armados, é isso que queremos dizer com os jihadistas, grupos políticos armados que combatem o governo de Assad. São muitos numerosos. Não há só o grupo jihadista, vamos dizer, o grupo armado ISIS. Há muitos grupos armados. Há grupos armados que têm o apoio da Arábia Saudita, que é a frente islâmica na Síria. Tem grupos armados que é o Exército Sírio Livre, que tem o apoio da Turquia, dos Estados Unidos, da França. E apareceu nesse contexto da Síria, de uma Síria fragilizada e com território fora do controle do governo, os grupos que combatiam no Iraque encontraram um terreno propício para o seu desenvolvimento na Síria. E hoje a Síria é, de facto, o principal terreno de combate do ISIS. Isso mobilizou pessoas fora da Síria e do Iraque que viram naquele combate contra Assad um combate justo. Infelizmente, as pessoas que viam esse combate como um combate justo, algumas delas hiperradicalizaram-se. Hiperradicalizaram-se muitas vezes em bairros periféricos das cidades europeias, onde se sentem marginalizados e viram naquela ideologia uma ideologia que lhes dava conforto, naquela ideologia hiperradical, que dava conforto à sua vontade de revolta e de vingança. E começaram a juntar-se ao ISIS. O ISIS é fundamentalmente um exército, eu não me diria de mercenários, mas é um exército de estrangeiros, de jovens hiperradicais. O segundo contingente são de jovens hiperradicais franceses, a maior parte dos contingentes são jovens hiperradicais ou turcos, ou franceses, ou ingleses, cidadãos desses países que partiram para a Síria mobilizados pelas imagens terríveis da mortandade na Síria provocada pela guerra civil com uma perspectiva hipersectária e transformar a guerra síria numa guerra sectária. Isso que eu gostaria de perguntar para o Sheikh Jihad, porque eles sensibilizados com essa guerra sectária, com essa guerra civil, eles vão, eles passam a integrar esse grupo que se chama de Estado Islâmico, mas eles praticam ações maldosas, é o mal por si só. Eu assisti uma entrevista do senhor falando sobre idolatria, e o senhor explicava por que o Islã, ele não defendia a idolatria, ele repudiava a idolatria. E um dos argumentos do Estado Islâmico ao destruir estátuas milenares do Império Assírio, é justamente essa interpretação do Alcorão, dizendo que é uma espécie de idolatria, eles têm, e segundo o Alcorão, eles são, digamos, obrigados a destruir isso. Eu queria perguntar para o senhor, Sheikh Jihad, por que essa interpretação errônea, né? E qual que é a relação, por que pessoas que dizem adorar a Deus, fazem tanto mal? Primeiro, por falta de conhecimento. Deus no Alcorão Sagrado, ele diz, Saiba que não há divindade além de Deus. Então, você vai conhecer Deus através do conhecimento, não dá para ser só através da prática. Então, o conhecimento é básico, por que, através do conhecimento, eu chego à convicção. E a minha convicção me leva ao Criador. Nesse processo, nesse caminho do conhecimento, eu aprendo como adorar a Deus. Não cometer a idolatria, não significa eu não respeitar o outro, ou a crença do outro. Significa eu discordar de você, de uma forma respeitosa. Discordo da sua crença, da sua ideologia, discordo da sua opinião, porém, eu sou obrigado pela minha religião a respeitá-lo, respeitar o seu credo, respeitar a sua opinião, respeitar a sua ideologia. E isso acontece dentro de casa. Não é todo mundo que tem a mesma opinião sobre tudo. Imagine dentro da sociedade, numa sociedade pluralista. Todas as sociedades hoje, elas são pluralistas, não são heterogêneas. Não são de um pensamento só, são diversos pensamentos. Então, é uma sociedade pluralista. Então, a religião islâmica, por ordem de Deus, Deus no Crono Sagrado, ele diz, não há imposição quanto à religião. Não existe como eu impor a religião. Eu te convenço, eu te apresento. E você tem o direito de escolher ou não, fazendo o seu livre-arbítrio. E isso chega até, eu discordo da idolatria. Eu, como muçulmano, eu não posso cometer a idolatria. Eu adoro Deus único. Mas isso não quer dizer que eu tenho que sair ofendendo a sua crença. Se você for uma pessoa que ora, tem estátuas, tem imagens, eu posso discordar delas. Mas eu não posso ofendê-las, eu não posso chutá-las, eu não posso quebrá-las, eu não posso jogá-las. Eu não posso ofendê-las, eu não posso ofender o seu credo. Ou seja, não é um preceito. E mais do que isso, Al-Qaeda, quando falaram, esses nomes Al-Qaeda, Estado Islâmico, como o professor disse, são nomes que, na realidade, não têm nada a ver dentro da comunidade islâmica nem do islam. Então, quando Al-Qaeda começaram a destruir as estátuas de Buda no Afeganistão, e agora essas estátuas que o chamado Estado Islâmico, esse ISIS, faz agora, destruindo essas obras, eu pergunto, como é que essas imagens ou essas obras foram preservadas durante 1.400 anos de governo islâmico? Se não fosse a tolerância do islam, se não fosse o respeito dos muçulmanos, então, estão sendo destruídas agora por esse grupo. Agora, como é que elas conseguiram sobreviver a 1.400 anos de governo islâmico? Então, se não fosse a tolerância do islamismo e do Estado verdadeiro de muçulmanos, governado por verdadeiros muçulmanos. Então, existe a tolerância. O que não existe é alguns grupos que aceitem essa tolerância e cada um quer interpretar e cada um quer ser mais religioso do que o próprio profeta. Outros querem ser, colocar a regra e determinar a regra mais que Deus. Por que existe tanto radicalismo dentro do islamismo, então, professor? Na realidade, o radicalismo, ele não é privilégio de um grupo, é de todos os grupos. Se nós vermos a história dos cristãos, não do cristianismo, e dos judeus, não do judaísmo, dos ateus e não do ateísmo, dos muçulmanos e não do islamismo, nós temos que separar entre o que é prática dos adeptos e o que é ideologia, o que a ideologia fala, o que a crença fala e o que é praticado pelos seus seguidores, porque a religião islâmica, ela é perfeita, é de Deus. O problema está nos seguidores. Uns seguem 20%, uns até a página 20%, outros 50%. Então, essas pessoas é que erram. Então, não podemos culpar a religião ou a maioria por causa do erro de tal. Se nós formos ver na história do cristianismo, dos cristãos, imagina quantas atrocidades foram feitas. Os judeus, recentemente, agora em Gaza e outros lugares. Agora, posso culpar o judaísmo ou o cristianismo? Não. Essa interpretação também vale para, por exemplo, a gente está falando da destruição de estátuas, mas a gente está falando da decapitação de pessoas também. Exatamente. Qualquer tipo de atrocidade, até uma ofensa verbal, porque, na realidade, essas agressões físicas e mortes, elas começam também com um pensamento ruim, depois vão para ofensas verbais e depois vão para a prática física. Para perceber a radicalização, tem que se olhar para o contexto do Médio Oriente e o contexto de outras regiões do mundo. Mas o Médio Oriente é particular. O Médio Oriente tem vivido em guerra desde a Segunda Guerra Mundial. O Médio Oriente tem sido dirigido por regímenes autoritários, ditaduras. Num contexto de ditaduras e de guerra, é fácil que as ideologias mais radicais encontrem seguidores. Vimos isso noutras regiões do mundo, em que a situação de guerra, em África, na África subsaariana, noutros períodos históricos na Europa, em que situações de guerra levaram à emergência de ideologias hiper-radicais. Portanto, o que se tem que entender, o ISIS e esses grupos hiper-radicais, não como resultado de um Islão que seria incompatível com a democracia, com a liberdade, com os direitos humanos, o que é completamente errado, é uma perspectiva islamofóbica e racista, mas com o contexto político, que eu estava há bocado a tentar explicar, ou seja, de um Iraque em guerra, desarticulado, em que as tribos sunitas do Iraque apoiam o ISIS, porque acham que é a forma de combaterem o governo central chiíta, que consideram que esse governo central chiíta marginaliza os sunitas do Iraque, estados como o da Síria, em que uma minoria alaíta, que representa 10% da população, oprimiria, na opinião dos sunitas, 60 e tal por cento da população, estados que não são representativos da maioria da população, e que as minorias, ou as maiorias, que se sentem excluídas, se opõem. E quando há uma oposição geral a um determinado governo, aparecem muitas correntes. Na Europa, nos anos 60, apareceram os grupos que chamávamos terroristas, Biden-Mainoff, Brigadas Vermelhas, grupos hiper-radicais, que tinham uma referência geral à esquerda, ao socialismo, ao comunismo, mas que, evidentemente, eram completamente distintos dos partidos socialistas europeus que participavam nos governos, apesar de todos terem uma referência semelhante. Eu acho que a questão importante aí não é tanta discussão islão hiper-radical, organizações hiper-radicais em islão, mas islamismo político e grupos hiper-radicais. Porque se viu o desenvolvimento decorrente de islamismo político como a principal alternativa aos regimes autoritários. que você tinha no Egito, os irmãos muçulmanos, é nada na Tunísia, o PGD em Marrocos, o AKP, o partido que está no governo na Turquia, são partidos islamistas, partidos que têm uma referência ao islão na sua ação política, como a democracia cristã europeia tem ao cristianismo, mas que, no entanto, são partidos que aceitam o jogo democrático, o jogo parlamentar, etc. Dentro desse universo, aparecem grupos hiper-radicais que dizem esse caminho não faz sentido nenhum. O caminho da democracia, das eleições parlamentares não faz caminho nenhum e nós temos a resposta para as nossas insatisfações. Os anseios, não é? Sim. Anseios. Professor, eu deixo fazer uma pequena interrupção para fazer uma última pergunta que eu gostaria de colocar para os senhores, que é a seguinte, falando em segurança, o senhor foi diretor de um instituto de segurança na União Europeia e falou um pouquinho atrás sobre o recrutamento dos jovens que acontece principalmente nos países europeus, nas periferias das grandes cidades europeias. Por exemplo, já existem alguns trabalhos para tentar inibir e tentar trazer esses jovens de volta para a realidade, digamos assim. Existe um trabalho na Inglaterra de prevenção que já tratou de 800 jovens muçulmanos que teriam tendência a, teriam vontade de viajar a Síria, o Iraque, para se integrar. Na França também existe um projeto chamado Páreo Terrorismo e na Alemanha também um projeto chamado Hayat, que visa também o mesmo objetivo. Na opinião dos senhores, é possível cessar esse tipo de atratividade desse grupo que se diz Estado Islâmico? E também para o Sheikh Jihad, a minha pergunta seria, isso pode acontecer com jovens muçulmanos também no Brasil? Atrair esses jovens muçulmanos para uma situação como essa? Está bem, então talvez começaria pela parte europeia, para depois o Sheikh poder falar do exemplo brasileiro. Na Europa, esses programas não me parecem que sejam a verdadeira solução. São úteis, devem existir, sobretudo devem existir para a desradicalização de jovens que foram combater nessas regiões e que regressam e que não devem ser tratados todos como criminosos, postos na cadeia, onde se radicalizam, porque a cadeia é uma das principais fontes de radicalização. O problema é mais geral, é o problema do Médio Oriente, ou seja, é preciso resolver os problemas do Médio Oriente, é preciso que o Médio Oriente se democratize, é preciso resolver a questão Israel ou Palestina, é preciso que deixar de fazer a guerra no Médio Oriente de forma continuada, e o número de intervenções americanas no Médio Oriente desde a Segunda Guerra Mundial é impressionante, continua, aliás, a intervenção americana. Houve a guerra no Iraque, foi um grande fator de radicalização. Portanto, estas medidas que são tomadas, são, no fundo, dar aspirina a uma pessoa que tem uma doença muito grave. É preciso resolver os problemas de fundo. E na Europa, é preciso que a marginalidade social crescente de parte dos arredores das grandes cidades seja verdadeiramente combatida, e é preciso aceitar a diversidade. Eu acho que a questão-chave está mesmo aí. porque, nestes jovens, há a sensação de que são vítimas, que são apontados como páreas na sociedade por se representarem um grupo social que não é perfeitamente integrado, não é aceito. Se os, em França, tomando um exemplo francês que eu conheço bem porque vivi sete anos em França, se a França aceitar a sua multiculturalidade, se uma parte dos franceses não considerarem que os muçulmanos de França são um potencial inimigo, se se combater a islamofobia em França, há menos razão para que os jovens se sintam marginalizados e hiperradicalizados. O trajetório de um hiperradical é conhecida. Um hiperradical é, muitas vezes, um jovem marginal na sociedade. Os irmãos que cometeram o atentado contra o Charlie Hebdo eram órfãos, tinham vivido em orfanatos. Depois cometem pequenos crimes, são presos, tendo cometido pequenos crimes de droga, roubo, utilização de droga, nem é crimes de tráfico de droga, utilização de droga, roubo, são postos na cadeia e na cadeia encontram pessoas que já estão lá presas, que lhes explicam meu irmão, tu estás no caminho errado, estás metido na droga, nisto, tens outro caminho. Tem uma alternativa, uma alternativa atraente. Atraente. Portanto, é resolvendo os problemas do fundo, do Médio Oriente, que é uma tarefa gigantesca, ciclónica, e combatendo a marginalidade social na Europa que se desradicaliza a parte dos jovens. Para terminar, uma questão fundamental hoje é a questão da Síria. Na Síria, há 3 milhões de refugiados, mais de 200 mil pessoas mortas, 7 milhões de deslocados, mais de metade da população síria, que é uma população de 20 milhões, está hoje atingida pela guerra. Já viu o efeito de radicalização que é uma situação dessas? Professor, desculpa te interromper, que a gente só tem mais dois minutinhos de entrevista, e eu queria passar a palavra ao Sheikh Jarrah, mas foi colocada essa lacuna de poder e esse grave problema da Síria. Sheikh Jarrah, em relação aos jovens muçulmanos aqui no Brasil, o ISIS, ele tem alguma atratividade para esses jovens? Não, não tem nenhuma, porque na realidade não é o ISIS, como o professor disse. Temos que ver a causa disso, não o efeito. A gente está sempre remediando. Não, tem que ver a causa. O que leva essas pessoas a pensarem dessa forma? Primeiro, conhecimento. Segundo, justiça. É necessário ter justiça nesses locais. Já que eles estão indo para lá, vamos ver o que tem lá que atrai. Qual é o motivo que atrai? A outra questão é quem é que financia esses grupos? Quem é o maior beneficiado? Eles interessam a quem? Aos muçulmanos? Já está claro que não interessam aos muçulmanos esses grupos. Nem a Al-Qaeda, nem esse ISIS. Então, nós precisamos ver. E, na realidade, são mercenários, professor. Eu digo, eu posso falar porque eu sou muçulmano. São mercenários, é um grupo como a legião estrangeira, são recrutados e pagos. São pessoas, são pagas. São soldados, mercenários. São equipes de segurança, empresas de segurança que contratam e contratam em todos os lugares, como o Blackwater e outros grupos que contratam. No Brasil contratam, na América Latina, na Europa. São pessoas, funcionários que eles contratam, colocam ali o mesmo vestimento, a mesma faca, a mesma arma. É só ver de onde vem a riqueza deles, financiamento deles. Quem é que fornece essa roupa e a roupa também dos reféns? Tem o mesmo padrão, a mesma cor, a mesma limpeza, tem o mesmo costureiro. São várias coisas que nós precisamos entender. Então, essas coisas, religiosamente, graças a Deus, dentro das mesquitas, é orientado que qualquer muçulmano, ele tem que seguir a religião de Deus, tem que seguir o Alcorão e a tradição do profeta, o ensinamento do profeta, e não seguir o que muitas pessoas, às vezes, por causa de uma oratória boa, acabam podendo enganar. Não. Isso está no Alcorão, está na vida do profeta? Muito bem. Então, você é um muçulmano perfeito. Fora isso, a pessoa está desviada. Senhores, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Acredito que o nosso público saiu daqui o bem melhor informado sobre essa questão. Eu convido também ao nosso público a acompanhar uma entrevista que a jornalista Mônica Teixeira fez com o professor Peter Demer, colega do professor Álvaro, lá no Instituto de Relações Internacionais, da USP, na qual ele explicou muito bem também a diferença entre sunitas e xiitas. A gente não ia conseguir explicar isso a tempo. E o programa Complicações volta na semana, que vem trazendo outro tema de debate interessante. Até a próxima. Muito obrigado. 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 Obrigado.